Olá meus amados, hoje é dia 29 de maio, domingo, solenidade da ascensão do Senhor. Então hoje nós celebramos o momento em que Jesus Cristo sobe ao Pai. E era preciso que Ele subisse até Deus para que Ele nos envie o Espírito Santo para Áclito. E é uma alegria neste domingo, dia do Senhor, estar aqui partilhando o Santo Evangelho com você. Domingo é dia do Senhor, então esteja hoje na missa, participe da celebração, receba se você estiver preparado para isso. O corpo de Cristo esteja com Jesus na Eucaristia. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em Lucas capítulo 24, os versículos do 46 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente vê aqui, Lucas no seu Evangelho, descrevendo como foi a ascensão de nosso Senhor. Jesus diz para eles, né? O Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Então veja que Jesus está nos dizendo, para os discípulos e para nós, nós vamos testemunhar quem é Ele. Que Ele é o Cristo. Que Ele morreu, que Ele veio a este mundo, que Ele morreu e que Ele ressuscitou por nós, para nos salvar. E Ele diz, eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Então de quem que Ele está falando? Do Espírito Santo. Ele vai subir para Pai, mas Ele vai enviar até nós. O Espírito Santo, que será o nosso paráclito, o nosso defensor, o nosso guia, a nossa luz. Essa luz que nos ilumina, para que o nosso entendimento possa compreender tudo isso que Jesus está dizendo. Para que nós possamos entender o Evangelho, entender a Sagrada Escritura. É a luz do Espírito Santo que nos revela a verdade, né? E aí Ele fala, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então os discípulos veem Jesus subindo para o céu, né? Ele vai até perto de Betânia, Ele ergue as mãos e os abençoa. E nesse momento, enquanto os abençoava, Ele foi subindo, Ele foi se afastando, né? Ele foi levado para o céu. E eles o adoraram. E em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Eles se alegraram por ver que Jesus foi até o Pai, que Ele volta para o Pai. Ele veio do Pai para nós. Ele cumpriu a sua missão. E no final, Ele volta até Deus Pai. Mas Ele nos deixa uma promessa, de nos enviar o Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos hoje o Consolador, o Paráclito, o Defensor, aquele que nos ilumina, que nos fortalece. Este Espírito Santo que nos foi enviado. E eles voltam para Jerusalém com grande alegria. Que alegria é essa? É a alegria de saber que Jesus Cristo foi glorificado. Que Ele volta para o Pai. E que Ele não nos deixa sozinhos, né? Não tem aqui neste Evangelho, mas em outro Evangelho. Jesus, quando sobe para os céus, deixa uma promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, Ele está conosco. Hoje, Ele está na forma velada da Eucaristia. Ele está na presença do Espírito Santo. Mas um dia Ele voltará. E nós temos esta promessa no coração. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.